Carreira do Mato Não precisa se preocupar Eu vou dizer Pode me dar, pode me dar Pode que pode que pode me dar Pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar Para quem não me conhece, gatinha Sou Mr. Gata Pode me dar, pode me dar Pode que pode que pode me dar Pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar Da 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 Há tá aqui